Eu tinha um beijo nela, me chamei pra passear A gente foi morrer com chá, porque pode a gente lanchar O que que eu comi? Com o tal de gentilim, parece ao piso aquela porra Até que estava gostoso, mas eu prefiro aí sim Eu quero ouvir São Paulo! Quanta gente, quanta alegria A minha felicidade é um treviário das Casas Maria Pra rima! Joinha, joinha, chupetão galera! Chuchuzinho, vamos lá manhã! Esse tal shopping center É muito legalzinho Pra levar a namorada E dar um colezinho Quando eu estou no trabalho Não vejo a hora do descer dos andantes Pra pegar um cinema De chuva que nega Também o band-aim Pois! Quanta alegria A minha felicidade é um treviário das Casas Maria Bem forte, bem forte Quanta gente, quanta alegria A minha felicidade é um treviário das Casas Maria Diante, por favor, entanto A minha felicidade é um treviário das Casas Maria De novo, não o corpo é um treviário das Casas Maria Oitenta e nove Especial Minha bunda fez um carro Chegando na capital Um puta praia legal Assim não foi grande o pau Meu jovem está na mão Precidando o meu novo mar Fiz a pintura e pontei com as ferraduras Troquei a detentatura e vou completar na loucura Eu estou lembrado de estar Descendo com o jumento na bambula Passei para o vermelho De frente com uma mula Sai a voando parecia um foguete Só não estourei meu corpo Tava de cabacete Já levantei o dono da mula Me chame o povo em volta Os olhando ninguém sabe socorrer Vou te manchar na multidão Se eu vou voando Me colo Tudo grita no banheiro Você vai morrer Depois desse cumprimento A maior desilusão Prometeu o meu lamento Foi se parando ao jumento Remediu a sua capacitação Hoje eu estou arrependido De tenta de imigração Volto pra casa fugido Com o manto de apelido O mais bonito é cabeção Atenção, atenção, Crão Zedec Ao top de 4 Já vai Já, 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 já vai Todo mundo pulando Eu queria mais a minha vida Mas o melhor é conseguir Na frente parte do garrafo de AKV você não sabe como faz coração Eu sou o Felipe chorando Eu quero bater no avião Você não sabe como é o que é o que é Eu só tenho ninguém chorando Com o Molaes de Diamantes Você não sabe quando eu fico cakeante Não é meu cachorro falando Cura um embutado Mas Que é gordinado no pé Mas não tava detallando Não precisa se matar Amém Que é gordinado no pé Se a gente vai levar, só eu não tava coagando O nosso rock é legal Ooooooo Mas a Bione O que ela olha se cansada quer Televisa, olha que a onda se fosse feliz Eu só do limpa a vida, limpa a cita, faz a cita Eu sou caralho, veja só como é que é Que nem uma chuva de suja no meu colo Revela-se como aquele de barro que não desvia Como que nasce todo, vim já fora da vacia Olê, que é muito mais um velho Mas que nós levamos, mas não tava se treando Mas que fica de boca Olê Que é muito mais um velho Mas que nós levamos, mas não tava se treando Na sua filha tem Olê Eita Música 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 Abre a sua mesa Que também a gente Maior fala a gente E compre o nosso pão Você pode o seu guás de mar Ser banho e se enreve A gente querida do rapeste Pensando que a buzada Bota bem a barba Arranque seu bigode Caúcho também vale Não tem que desfazer Bota uma plástica Aí entre na dinástica Bola a canção da América O Bobo Coppeguei O Bobo Coppeguei O Bobo Coppeguei Ai, 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 ai Eu sei, eu sei Eu amo a Bobo Coppeguei Ai, 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 ai Ai, como dai Especial Oi, amigo A mão pro alto Vamos com os terrários Se você não existe Coloca-lhes na sua cabeça Cercou-se 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 Eu vou formar, escuto o vosso coração Tô um coro apaixonado, e que já fui chifrado Mas o que vale é tesão E na cama quando inflama, por outro nome me chama Mas tem fácil brigação O meu nome é de sair, fácil de confundir com o João do Caminhão Deixam só como é que já A ingratidão de uma mudança Ela é o meu tesouro Nós vamos feitos um pro outro Ela é o meu tesouro E na cama quando inflama, por outro nome me chama Mas tem fácil brigação O meu nome é de sair, fácil de confundir com o João do Caminhão Vejam só como é que já A ingratidão de uma mudança Ela é o meu tesouro Nós vamos feitos um pro outro Ela é uma vaca, eu sou um todo Ela é uma vaca, eu sou um todo Ela é uma vaca Ela é uma vaca, eu sou um todo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O amor é uma faca de dois legumes A luz anal de um vagalume Que ilumina o meu sorpresa Eu ainda sinto o seu perfume Um cheirinho de estrone Não tá fácil de te esquecer Toda vez que eu lembro de você Me dá vontade de bater Te espacar, ó meu amor, ó meu amor Só porque ele é lindo, loiro e forte Tem dinheiro e um corte Como mortes você me trocou Subi com a terra, me deixou no morreão Aosou meu coração, depois desapareceu Fui bem na meta, das areias dos destinos Me tratou como um suíno Subiu no prato que comeu Fui bem na meta, das areias dos destinos Me tratou como um suíno Subiu no prato que comeu Oh, oh, oh Subiu, 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 subiu Subiu, já na vida, das areias dos destinos Ai, 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 ai Eu fiquei, você, subiu, 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 subiu Um, dois, seis, vai Música Minha, tem uma bela da hora Seu canção de honar Meu docinho de toque Tá me deixando louco Minha vasilha amarela Tá no canto Pra onde a gente se amarra Pois você é minha pichula Me deixa legal, tá Meu desvijo sozinho Você é o chuchuzinho Música 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 Mas comigo Ela não quer se casar Música 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 É uma bela assurada, na uça ela não quer entrar Então já vai descansada, nunca é compartilhar Você me deixa doidão Meu docinho de fogo Meu docinho de fariponeta Noitenta e nove Os paraguas, ela não quer viajar Só tem um revólver, só tem uma calça Eu não sei o que faço, que essa mulher eu conquistar Para a nação Você me deixa doidão Oh, não Não sou surpreend Eu não sei o que faço, que essa mulher eu conquistar Eu não sei o que faço, que essa mulher eu conquistar Valeu galera